Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, se trata aqui de uma propriedade em Santo Isabel com cachoeira As pedras maravilhosas aqui são três alqueiras de propriedade Se você busca abundância de água e cachoeira privativa, eu te apresento realmente essa maravilha, essa obra de arte de Deus Estou em cima da pedra aqui, olha Olha isso, que coisa mais linda Dentro da sua propriedade Saindo aqui, deixa eu subir aqui para poder mostrar para vocês Olha que interessante Aquela cachoeira de lá Ela vem aqui, isso aqui é o percurso dela Deixa eu descer também para vocês poderem acompanhar do que eu estou falando É muita água Muita água mesmo, olha isso aqui Olha esse ambiente que você tem É abundância e abundância de água Dependendo da estrutura que você fizer, você consegue criar tilápias Com aquelas redes Aquelas redes de ferro que existem, redes de alumínio Olha que interessante, um espaço de leitura Um ambiente para meditação Você consegue fazer muita coisa aqui nesse espaço Isso se tratando de uma propriedade particular Olha o platô que você tem aqui Mais uma vez eu vou focalizar ali A sua cachoeira privativa São mais de 70 mil metros Que você tem aqui Com uma cachoeira somente sua E agora eu vou andar aqui para você ver o percurso dela Vamos ver mais uma vez Olha ali A divisa da propriedade é realmente a cachoeira Então ela tem esse corte aqui Olha que incrível 24 horas De fluxo corrente de água O melhor disso tudo ainda É o preço dessa propriedade E a condição de negócio dela Aproveitando se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para você não perder exatamente esse tipo de produto Não é só mais uma área É uma área Com cachoeira privativa O legal é que o carro O acesso dele Você consegue fazer um acesso do portão Até aqui a sua cachoeira Aí eu já vou te mostrar agora Um ambiente que vai ser a tua casa Com piscina Com um campinho de futebol Você consegue fazer muita coisa aqui Realmente é deixar A tua imaginação agora Olha isso Eu já vou mostrar para vocês Estou chegando aqui perto Está vendo? Aqui é o fluxo do carro Pronto Seja bem-vindo a esse platô incrível Rodeado De muito verde Um platôzão para você fazer uma casa Fantástica Colocar piscina Pôr um campinho de futebol Fazer um lago de peixe também Ali mais perto Da cachoeira Onde você está vendo ali Aquelas flores Brancas Olha essa paz, gente São pontos, né? Cada área tem um ponto Pontos assim Que realmente marcam Para a tua aquisição E essa aqui tem muitos pontos Olha isso Eu vou fazer aqui um giro 360 Não, eu vou fazer melhor Eu vou no fundo dele aqui E eu vou gravar Até a frente Para vocês entenderem Andando aqui no fundo Agora eu estou vendo É muito maior, tá? Você tem aqui Com certeza Com certeza Mais de 6 mil metros É isso Quem olha de lá Acha uma coisa Mas quando você vem aqui no fundo Ó Aqui tudo fluxo de água, tá? Para você poder entender Agora olha aqui Olha eu focalizando O tamanho desse platô Que você tem aqui Olha isso aqui, gente Olha lá Tá conseguindo enxergar? E toda essa aqui É a tua área também, tá? Toda essa aqui É a tua área Olha que incrível Essa árvore aqui É um local bem estratégico Bem estratégico mesmo Para você fazer aqui nela Colocar aqui os Faz uma mesinha em volta dela Um ambiente aqui para piquenique Um espaço leitura Porque aqui é dentro do bosque, né? Essa parte aqui dentro do bosque Então você consegue realmente Põe aqui umas pedras brancas Faz um paisagismo bem bonito aqui dentro Tá muito bonito isso aqui Uma área muito boa mesmo Olha aqui Para você fazer O teu lugar De descanso, de paz E dá para deixar bem sofisticado Dá para você aproveitar aqui Realmente esse ambiente E deixar ele muito bonito Porque o platô aqui É um platô Topografia planinha Não tem pedras No meio do caminho Não tem aquelas raízes No meio do caminho Nada disso Olha lá em cima É toda a tua área Olha só que legal E tem mais, tá? Não acaba por aqui Essa área Eu vou filmar aqui para vocês Deixa eu ir caminhando aqui Para você ver realmente Como é que é a topografia Dessa área Nessa parte São três alqueiras de terra Mais de 70 mil metros Para você Nesse espaço aqui Mais destacado À tua direita Assim que você entra na tua área E ele está longe Do portão Tá? Então isso aqui Também é muito legal Te dá mais privacidade Para você poder Fazer aqui O teu espaço Para realmente morar Nós estamos aqui Em média Cinco quilômetros Da Da via principal Lá de asfalto Tá bem? Olha só Olha como é que é a área Tá um céu bem bonito Hoje também Ó Aqui você consegue Ouvir água É bom que tem um pastinho Formado ali Com braquiária Olha esse caminho aqui É de toda a tua propriedade Então pontos importantes Riqueza em água Riqueza em água Você tem E muito aqui Você até consegue Fazer um chalés aqui Com vista eterna Para as montanhas Para a área de preservação Você consegue Fazer muita coisa É isso Quando você tem espaço Você consegue desenvolver Várias atividades nele E aqui vai Aqui vai embora A sua área vai embora Então está longe Do portão até aqui Se você gostou Abaixo vai estar Os nossos contatos Envie uma mensagem Venha conhecer Sem compromisso Tá bom? Eu tenho certeza Que você vai gostar Vai vir sem compromisso Mas vai querer fazer Um compromisso Aqui nessa área Tenho certeza disso Um abraço Fique com Deus Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço